A polícia civil procura um homem de 34 anos que esfaqueou e matou um adolescente de 16 anos em Brasília. Jéssica Nascimento chega chegando ao vivo com os detalhes desse crime. Jéssica, a motivação desse crime é impressionante. A gente vê que a vida, infelizmente, parece que para algumas pessoas não está valendo mais nada, né, minha irmã? Que tristeza. Exatamente, Nicole. Essa foi a mesma impressão que eu tive. O motivo aí desse crime que aconteceu ali no último dia 26, dia 26 de maio, é simplesmente surreal, Nicole. Segundo o delegado da 18ª DP, delegacia que está investigando aí esse crime, na noite do dia 26 de maio, essa vítima, que era um adolescente que tinha 16 anos, um amigo e o principal suspeito de ter cometido esse crime, que foi identificado aí como Erisvan Rodrigues da Silva, de 34 anos. Eles acenderam uma fogueira lá em Braslândia, ficaram à noite conversando, bebendo, até que eles decidiram ir embora, apagaram essa fogueira e o Erisvan foi pegar o carro. A informação que a gente tem, viu, Nicole, é de que ele era o único ali, maior de idade, o único adulto ali, entre esses adolescentes. Então, ele foi pegar esse veículo para eles irem embora, só que o carro não dava partida de jeito nenhum, Nicole. Esse motor não pegava, então ele foi pedir ajuda para esses adolescentes. Quando a vítima teria soltado algumas piadinhas em relação a esse carro, a gente sabe, né, como é que são os adolescentes. Seria falado assim, cara, seu carro é velho, não tem nem freio de mão, brincando ali com o Erisvan. Só que ele não gostou dessa piada, ficou descontrolado e simplesmente o Nicole pegou uma faca e golpeou, esfaqueou esse adolescente ali na região da barriga, do estômago. Foi uma facada ali fatal, esse adolescente que tinha 16 anos morreu na hora, Nicole. E não satisfeito com esse crime surreal, horrendo, sem nenhum tipo ali de realmente de motivação, sem nenhuma justificativa. Esse homem ainda ameaçou as outras pessoas, os outros adolescentes que estavam ali na fogueira, o amigo, inclusive, dessa vítima, e fugiu. E a polícia está procurando esse homem, a gente coloca a foto dele na tela, viu, Nicole. Olha, a gente conversou com o delegado responsável por esse caso e ele deu mais detalhes pra gente. Vamos ouvir. Ainda no dia dos fatos, o autor retornou ao local e avistou os presentes e proferiu ameaças graves com relação a elas e se evadiu no seu veículo, portando também o objeto do crime, a faca. Para que possamos progredir com as buscas, com as investigações, solicitamos à comunidade do DF e do entorno que nos forneça informação. Tá aí, Braslândia, qualquer notícia sobre o paradeiro desse homem covarde, que matou covardemente esse adolescente, 197190, que a polícia tá de olho. Obrigada.